O resultado da eleição que definiu o novo presidente do Brasil agradou boa parte da população. Em Goiás, Jair Messias Bolsonaro teve o voto de mais de 65% das pessoas. Bolsonaro, 17, é um mito. Candidato honesto, eu acreditei nele, voltei no primeiro e no segundo turno. Em Goiânia, a preferência por Bolsonaro foi ainda maior. 74,20% dos votos aqui da capital foram para o capital reformado do exército. São milhões de pessoas depositando no próximo governo responsabilidades, como de levantar o Brasil e a moral dos brasileiros. Se ele vai conseguir, eu não sei. Mas o jeito é torcer para dar tudo certo. Ele falou muito de Deus. Se ele cumprir o que ele falou ontem foi muito de Deus. Nunca vi um presidente fazer oração. E ele fez. Se realmente ele cumprir o que ele falou, que nós temos que cobrar, o povo tem que cobrar dele. O desejo de mudança e o antipetismo foram os principais motivos para os quase 58 milhões de votos que Bolsonaro levou. Na verdade, o PT assustou muita gente. E as propostas dele estavam boas. Bora ver se ele vai cumprir. Espero que sim. Eu acho que só depois de uns dois anos para começar a cobrar, porque ele vai entrar com muito problema lá dentro, entendeu? É, mas segundo este cientista político, historicamente, a se espera por resultados costuma ser bem mais curta. Na maior parte das vezes, na literatura, diz que os presidentes, após um período eleitoral, tem o que a gente chama de lua de mel, né? E essa lua de mel geralmente dura três meses. A partir desse momento, as cobranças já começarão a ser feitas. E se ele não começar a apresentar resultados rapidamente, pode ser que a popularidade dele, inclusive, decaia. O eleitor de Haddad não se curvou à derrota. Manifestações nas redes sociais mostram que estarão unidos e resistentes ao próximo governo. E nas ruas, alguns estão tímidos em acreditar na mudança para melhor. Estou torcendo para fazer um bom governo, né? Eu espero, pelo menos. Eu não acredito, mas... Eu quero que ele governe para nós, para todos os brasileiros, para nós termos uma vida melhor.